Cadê o Caleb, que eu não tô vendo ele nessas festas? Será que essas meninas é minha filha? Parece tanto comigo, tudo boirinha. Oxi! Cadê essas pestes? Será que é minha filha do Caleb e eu não tô sabendo? Mãe, apanho, eu gosto dele. Epa, gata, onde você tá pensando que você vai? Ai, que susto, diabo. Eu namoro com a menina que saiu aqui, nós duas somos rainhas, você não sabia, não? Cai na realidade, os seus exames de DNA deu negativo. Das quatro. Eita, velho, vai pro Aspício. Manha, apanho, eu gosto dele. Meu Deus do céu, será que é um fantasma? Ei, ei, colega! Pra onde foi aquela mulher? Se eu pegar ela, eu dou tanta coça nela que eu sou cora... Ai, meu Deus! Diaba, que susto que você me deu. Vem cá que eu vou te dar uma surra quando você subir aqui em cima. Você tá louca de pegar no meu pé assim? Você não podia pedir ajuda normal ou gritar assim, Oi, me ajuda? Eu tô aqui no buraco, eu quase caguei na sua cabeça. Calma, mulher, eu só puxei você. A mulher que faz TFNA falou que a gente não é filha do rei... Ah!